Sim! Mais um dia aqui com outro episódio do show. Do show é ótimo. Rig on Fire. Bom, esse vídeo vai ser minhas primeiras impressões sobre essa série nova da Nux chamada Reissues Series. O que é isso, cara? São os pedais que prestam homenagem, tributo a alguns sons clássicos e alguns pedais clássicos. Ou que já se tornaram clássicos. Enfim, eu não vou fazer um review de cada pedal hoje. Eu só vou dar uma passada em cima, mesmo porque esses pedais ainda não estão disponíveis nem aqui nos Estados Unidos, nem aí no Brasil. Eles devem chegar aí no Brasil lá pra final de novembro, provavelmente. É só um glimpse, só uma amostra pra vocês ficarem espertos aí do que está por vir. Então vamos lá. Eles me mandaram todos os pedais dessa linha. E isso é muito legal, porque eu gosto de ganhar pedal. E o melhor do carnaval. Ganhar pedal é fazer rimas estúpidas. Primeiro temos aqui, vamos começar por onde? Vamos começar pelo Steel Singer. Esse pedal aqui. Steel Singer é baseado no Dumbbell Steel Strength Singer, que é um amplificador muito, que é um amplificador de boutique, Dumbbell, muito usado por uns bluseiros aí, uns caras famosos, tipo o John Mayer. O John Mayer, se não me engano, tem até um signature dele, do Dumbbell. E é um amplificador que, a mágica dele meio que, na minha opinião, acontece com o Stratocaster. Não que seja proibido tocar com o Humbucker, mas enfim, eu acho que com o Single Call ele brilha muito. E o pedal tem uma voz muito bacana. Tem outros pedais aí que já fazem homenagem a esse ampli. E a Nux fez a versão deles. E, meu, o pedal é muito bonito. Ele tem esse visual prateado, assim, com esses botões. Depois nós temos o Plexi Crunch, que tem essa cara de plexi mesmo, né? É bem bonito o pedal também, com os knobs de Marshall. É um pedal que presta homenagem a uma sonoridade plexi, que até então a Nux não tinha nenhum pedal que fazia esse som. Aí depois nós temos o Ecstasy Overdrive, que, obviamente, faz alusão a este pedal aqui, ou, se você preferir, ao canal vermelho do Bognor Ecstasy, que é o amplificador, o qual este pré-amplificadorzinho aqui, este pedal, foi baseado. E depois nós temos Rectodistortion. É a sonoridade baseada no Dual Rectifier lá. Seria muito legal depois a gente fazer uma comparação no futuro com o Dr. Bug da Adarta, que é um pedal que eu gosto bastante. E, obviamente, ele é bem bacana, porque os knobs são de metal, não são de plástico. O pedal é bem legal, cara. O pedal de metal é bem feitinho, cara. É uma série bem legal. Enfim, aí nós temos dois pedais analógicos. Todos eles são analógicos, mas, no que diz respeito a Chorus, e a Delay, a Nux nunca lançou um pedal analógico. Então você tem dois circuitos analógicos, o Analog Chorus. Fala a verdade dessa cor. Esse lilás aqui, meio perolado. Você sabe que esse perolado é bom por outro nem tanto. Meu, adorei essa cor. Enfim, pedal analógico de Chorus. E você tem um analog delay, meio que baseado naquele delay antigão, meio raro, que até a Boss lançou, o Asacraft, que eu esqueci o nome do delay, enfim. Mas é um delay analógico com o circuito de Bucket Brigade. E isso é muito legal. O que é Bucket Brigade? São vários capacitores. Capacitores? Sim. São encascatas que vão atrasando o som e deteriorando o som. Então, assim, espera-se que esse pedal vai ter aquele som de mau hálito, de delays analógicos, que vai deteriorando a calda e fica aquele som meio apagado, que é muito bacana. Em delays como o MXR Carbon Copy. Então você vai ter uma opção muito mais barata. E eu adorei a cor e os nobres vintages aqui. Meu, muito bacana. Esse cor de rosa, esse pink. Eu adoro perder as cor de rosas e lilás. Enfim, não testei nenhum. O que vocês vão ver aí são as minhas primeiras impressões. Eu peguei e liguei todos. E eu vou ver o que eu acho na hora e vou falando. Ok? Vamos dar uma olhada aí no vídeo e daqui a pouco eu volto. Vamos dar uma olhada aí no vídeo e aí no vídeo e aí no vídeo e aí no vídeo e aí no vídeo. Vou mostrar o outro do meio, misturado com um outro single da Pond. Que essa é a onda, né? Meio John Mayer, meio... Vamos abrir o drive Bacana, hein? Bem bacana Um veneninho bacana Bonito som Vamos ver o Plex Crunch Plex 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 Super legal Realmente lembra um Plexi Vamos ver o Ecstasy Overdrive Deve ser um lance mais high gain Mas parece ser bem bacana, tem bastante ganho Hummm Eu acho que é um pedal bastante legal para solos e fritações Vamos ver o recto Vamos pôr um pouco de ganho Obviamente eu vou tocar uns riff de metal aqui Ele tem aquela lameira do Dual Opa, muito volume É pesadão, parecido Vamos pôr um pouco de ganho É, o botão de ganho reage bem parecido com o do Ampli Vamos ver o chorus Vamos começar com o chorus menos 80 aqui Vamos ver o que acontece Misturar os dois captadores do meio e um single do da Vou usar o captador da ponte, né? Muito agressivo Vamos usar aqui Bem legal, bem analógico mesmo Pô, bacana hein Vou fazer uma coisa mais tremulo, mais vintage Ver como é que ele responde Ficou uma coisa meio... Stevie Ray e Faísca Vamos ver se ele é analógico Vamos ver se ele é analógico É, ele tem aquele bapho, né? Aquele deterioração de... Na cauda Dos delays analógicos É um bucket bridge mesmo, né? Um delay analógico Quem diria que os caras iam fazer um delay analógico bacanudo, hein? Vamos lá Vamos lá Vamos lá али não Vamos lá Vamos lá P journey Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Amado A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O meu veredito, assim, logo de primeira impressão, depois eu vou fazer um a um, quando os pedais estiverem disponíveis, porque senão não faz sentido, né? Quando eles estiverem disponíveis, eu vou fazer um a um, um review, vai ser um vídeo para cada pedal. Então, assim, eu vou começar com alguns comentários que eu achei muito legal. Eu achei, ahm... Primeiro eu gostei muito desses dois caras aqui. Achei bem legal. Cor, analog, coros, analog direito. Tirei orgânico, bem analógico mesmo. E é analógico, um circuito de Bucket Brigade, os dois, né? Enfim, o Plexi Crunch, eu achei legal. Eu só achei que tem um pouco de ganho demais, assim, foi a minha primeira impressão. Mas ganho demais nunca é ruim, né? Você pode tirar... Quando você tira o ganho, ele fica, fica bem Plexi mesmo. Ahm... Achei que, assim, logo de cara, responde bastante parecido o jeito que o ganho responde num Dual Rectifier. Eu achei bem próximo. Ahm... O Steel Singer eu nunca toquei nesse amplificador, então eu não posso falar muito, mas eu achei a sonoridade do pedal bem elegante. Até agora, até agora, esse daqui foi o meu favorito. Apesar de não ser um pedal pro metal, e eu ser um metalhead, enfim. Mas o lance é o seguinte, eu gostei bastante da vibe do pedal, do resultado que ele entrega, mas foi a minha primeira impressão. Depois eu posso mudar de opinião. E eu achei esse cara aqui, não tem muita opinião. Eu precisaria fazer uma comparação com o Extra Z-Ready. É lógico que é uma covardia, porque aquele pedal tem um zilhão de chaves e um zilhão de... E um zilhão de... E um zilhão de... Do que mesmo? Como é que é o nome? Ele tem um zilhão de possibilidades sonoras. Esse daqui só tem três controles. Mas, assim, minha primeira impressão é, tem ganho pra caramba. E... Meu, e um sustento bacana. E pra tocar uns hard rock, uns solos fritação, rola também pra caramba. Eu achei legal. Resumo da ópera. Os pedaços, até agora, eu achei todos legais. Sendo que... Esses... Três aqui foram os meus prediletos. O Dumble, o Steel Singer. E esses dois caras aqui, eu gostei bastante. Eu também tô sendo influenciado pelas cores. Olha, combina com a minha camiseta. Pô, gente. É isso aí. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. E se você gostou do vídeo, deixa um like. Se você não gostou, deixa um dislike. Se você... Se você acha que esse canal contribui com o seu conhecimento guitarrístico, considere se inscrever nele. Apenas se você quiser. Se você não quiser, não se inscreva. Não gosto de ficar forçando a barra com isso. Enfim. Mas se você se inscrever, não se esqueça de apertar o sininho pra você receber as notificações que os vídeos vão entrar no ar. Não se esqueça de acompanhar nessas redes sociais. E outra, o Patreon. A galera que é membro do Patreon. Este mês, vocês do Patreon. E apenas as pessoas do Patreon estão concorrendo a este pedal aqui. Da DartFX. Que é o Nitro. É um Boost Clean com controle de equalização. Pedal muito bacana, muito bonito. Másculo e sensual. Então, você que é do Patreon, este final de... Nós estamos em setembro? Isso. Final de setembro agora, lá pro dia 31, nós vamos sortear isso pra algum felizado do Patreon. Todo mês, até o final do ano, nós vamos sortear um pedal, até dezembro, um pedal diferente. Todo mês da DartFX. Pra quem é membro do Patreon. Se você não está ajudando a gente, o Patreon dá um pulo lá e começa a ajudar. Você pode ajudar com um dólar por mês. Para manter este canal... Para manter este canal trazendo mais conteúdo pra vocês. Senão fica difícil, porque a natureza do canal não é uma coisa que é pra todo mundo que está no YouTube. Só pra guitarristas e guitarristas que estão interessados em equipamentos de produção musical. Então, se você gosta deste canal e se você quer ganhar um pedal, se pendure no varal. Eu não consigo não fazer rimas. Se você gosta deste canal e se você quer ganhar um pedal, não se esqueça de começar a dar uma força pra gelar no Patreon. Tem vários pacotes com vários benefícios diferentes. Se você é novo aqui, este daqui é o meu último álbum. E este daqui é o vídeo deste último álbum. Todos os links para as plataformas digitais ou pra compra do álbum na loja Regal Fire estão aí na descrição do vídeo. Não se esqueça destas três camisetas maravilhosas. Elas estão quase no fim. Se você pretende comprar as camisetas, eu diria que você deveria ir logo. Porque você está vendendo mais do que eu imaginava. São as camisetas do logo do Regal Fire, do Aqui Mais Uma Vez e do Quarentine Sessions. O link para a loja Regal Fire, para todas essas coisas, estão aí na descrição do vídeo. É isso aí. Eu vejo vocês no domingo lendo comentários e respondendo perguntas. Deixe seu comentário para a gente lendo domingo. E é isso aí. Beijo. Fui. E é isso aí.